Eu consigo, agora eu consigo clicar nas coisas. Meu Deus, que medo! Bom, é, vamos em frente, né? Começando a partida agora, primeiro jogo da noite, Navi contra Power Rangers. Que medo, cara! Que medo desse servidor chinês, ele tomou conta do meu PC. Mas enfim, ele se auto-iniciou. Vamos lá, Navi contra Power Rangers valendo pelo wildcard. Do wildcard? Explica pro pessoal, pro pessoal, pra dizer como vai funcionar esse sistema. Do wildcard? Isso. Todo mundo jogando contra todo mundo, hoje já são... Ou não, desculpa, é por tabela, né? Ah, peraí. Deixa eu abrir aqui, então. Vou pegar a colinha. É, tabela, tabela. Eu preciso ver como é que tá a tabela. É, mas é basicamente isso. É pontos, né? Os dois que terminarem na frente, no fim do wildcard, passam pra próxima fase. Passam pro... Pro torneio principal. Então cada jogo vale muito. É mais ou menos um mix aí do TI2 com TI3. O meio dos dois sistemas, pra ver quem se classifica e quem vai participar do torneio principal. É, foram... Eles pegaram as... As... Terceira e a quarta... Não, terceira e quarta, foi isso. Colocadas equipes europeias. E depois do quarto até o oitavo chinês. Nas classificatórias chinesas. E daí, agora, tão aí peitando. Então, teoricamente, nós estamos lidando com equipes chinesas mais fracas e equipes europeias mais fortes, né? Porque classificaram as quatro maiores chinesas. E agora sobraram quatro chinesas... Será que a gente pode dizer mais ou menos? Porque tem Hyper Glory Team, aí tem Speed Gaming, é... Speed Gaming tá bem, pô. Speed Gaming tá bem, tá bem. É, tá bem, mas não tem aqueles... Nossa, como eles tiveram resultado bom aí nos últimos tempos, né? Mas tudo bem, a gente vai falar da Navi. Nossa, a Navi teve grandes resultados nos últimos meses? Também não, né? Exato. Então, podemos ter aí um... Uma brincadeira... Bem interessante nesse Wild Card. Eu, pessoalmente, não sei que equipe que vai se classificar. Eu não tenho nem ideia de... Quem passa pra essa próxima fase. Navi e Power Rangers começam se enfrentando. Então, os dois times europeus já começam... Atrapalhando um ao outro nessa tabela. Mas vai ser... Bem interessante ver do que sai daqui. Ver como vai ser esse draft. Rubik e Axe pela Navi. Enquanto isso, Power Rangers com Vend e Puck. Eu vou deixar... Puck que no último turnê que a gente não rouca foi na Star Ladder. Ficou um 10? Dois 10? Todo mundo tava pegando a Puck pra fazer aquela Puck offlane. E eu acho que não tá dando certo hoje em dia. Não sei que você vai fazer uma dual pra proteger um pouquinho esse Puck. Porque se ele foi nerfado no solo da linha avançada, ele vai fazer o quê? Ele vai rotacionar pra onde? Vai farmar em que lugar? Ele fica completamente perdido no jogo. E isso deu um pouquinho aí do... Desse mau aproveitamento da Puck durante a Star Ladder. Sim. Bom, Navi. Omni, Bat e Yo. Então, bans bem interessantes. Power Rangers. Enquanto isso, com Troll. Lai, com Troll acho que... Bem focada no Havos. Tá jogando muito com o Troll. Tá jogando bastante com ele. E o Lycan, talvez... Estão considerando aí dar uma escolha muito forte pra esse meta. Coisa que mostrou na Star Ladder que pode ser bem utilizado. Navi vem com Omni. Enquanto isso, Power Rangers com Ancient Apparition e Zeus. Interessante ali essa escolha de banir o Lycan e deixar o Magnus do Dendy, né? Que a equipe da Navi tava usando muito e tava conseguindo seus resultados através desse herói. Tanto que quando começaram a banir, a equipe da Navi... Deu uma sumida de novo, né? Caiu ali o desempenho deles e nossa... E eles vão de Shen. O Lycan ficou feliz. Uhu! Logo de cara, assim... Nem deu um oi, nada. É Shen? De cara? Direto mesmo? Shen com Axe e Rubik? Quanto tempo que a gente não vê um Shen? Será que... Não, não tem Puppin no time. Por quê? Será que o Puppin vai jogar? Não. Então, o Puppin não tá jogando, cara. Não. De onde vem esse Shen? De onde vem esse Shen? It, pro negócio ficar mais louco ainda. Hyper Glory Team também pegou Shen. Também pegou Shen? Uhum. Assim, a gente vê em turninhos em LANs normalmente. Especialmente modas sendo criadas, né? Vend foi uma moda da... Não foi uma moda da Star Ladder que já tava forte antes, mas... Qual que foi a grande moda dessa Star Ladder? Foi, eu acho que... Focando o Vend e o Juggernaut no meta, né? Não teve nada que foi criado lá, mas The Summit, acho que foi o início da... Da moda Vend. Pra ser realmente fixado. E... Depois disso, não... A gente sempre vê nos torneios, né? TI3 foi o... Foi o TI3 do Morphling? Ou o TI2 que foi o do Morphling? Foi o TI2. TI2, né? TI2 foi o Morphling que brotou no TI2. Então, você vê nesses torneios grandes, modas sendo criadas. Será que a gente vai ver uma moda Shen pra esse campeonato? Ou, aliás, o time Tank, Navi com Axe e Centauro? E Centauro. Um Doom aparecendo do outro lado. Tá sendo uma tendência mesmo. Um Dota mais tanque, mais corrido, early game. Na verdade, ele tá tendo movimentação em todas as partes do Dota. O time não tem se concentrado tanto em um. E eu tô muito curioso pra ver o Shen, cara. Porque ele não para de receber buff. Tá aí a galera aguardando pra LAN, como que é costume trazer essas tendências, como tu falou. Mas, e será que vai ser o Rush da Ganin pra tentar pegar aquele buff extra de HP ainda pra complementar a vida? Mas, se eu fosse dar meu palpite, seria o incremento de um creep a mais agora. Pra você já, desde o level 2, já tá com dois creeps. No level 2 na skill do capturar um monstrinho no nível 3 do Shen. E vai ter muito mais movimentação. Isso é bem mais interessante. Eu quero ficar curioso. Duas coisas antes de a gente começar o jogo. No entanto, pessoal. Fizinho de draft que aconteceu por aqui. Mas, duas coisas rápidas. Sobre o jogo e sub. Primeiro, o jogo. A gente tá pelo ticket. Não temos som dentro do Dota. Então, a gente tem o ticket. Eles criaram os jogos com 5 minutos de delay. Não sei porquê. É um torneio em LAN. Não faz sentido criar o jogo com 5 minutos de delay. Mas, eles criaram. Então, talvez as outras streams que estão dentro do lobby estejam na frente. É normal. Vai acontecer. A gente não tem muito como evitar isso. E outra coisa. Já que a gente tá no Dota TV. Tá no ticket. Pra quem é sub. O nosso sub, além de ter acesso ao chat, etc. Os emoticons. Tem o grupo de fans. Tem o grupo de watts. E tem o nosso TS. E no nosso TS. Você pode entrar na nossa sala de narração. E ouvir o áudio. E assistir no Dota. Então, você... Não tem o delay da stream. Porque a Twitch tem um delay natural de 40, 30 segundos. Então, não tem isso. Se você é sub. Você entra aqui no TS. Entra no canal. E ouve daqui mesmo. Enquanto a Navi... Tá aí explicado o porquê do time tank. Um sniper de carry. A questão é. Dendy vai jogar de axe? Não. O sniperino dele, cara. Sniper mid mesmo? O centauro do Havost. Ele vai tentar pular no meio de todo mundo. E entregar mais uma vez. Rapaz. Brincadeira. Dendy Rubik. Dendy Rubik. Sniper suporte. Sniper carry. Axe de suporte. Fazendo a frente no Malene. Enquanto o centauro frene o Shen movimentando. Nossa, ia pedir pra ser ganância total o negócio, né? Conhecendo a galera. Goblack. Dendy. Eu não acho que ficaria ruim. Mas é o que eu espero deles. Seria um modo de surpreender, né? De sair fora do pensamento. Fora da caixa. Ah, não. Vanscore mesmo. É, normal, por exemplo. Normal, normal. Havost. Bom que bota o Havost no centauro assim. Ele pode se suicidar. E vai demorar pra descer a vida dele. Mas o Havost não teve bons resultados com o centauro. Quando ele tentou da última vez. Ele não se mostrou o melhor centauro do mundo. As últimas vezes que a gente viu ele com isso, não. Ele não é um Black no centauro. Ele não tem o mesmo poder de julgamento do Black na hora de iniciar e afins. Bom, uma pena. Eu acredito que esse potencial do sniper de carry seria mais interessante. Porque ele teria uma prioridade maior de fire. Eu conseguiria atirar os itens mais rápidos. Eu acho que ele vai... O centauro vai acabar sofrendo por crítico da APA igual. O centauro forte vai fazer o que? Vai conseguir segurar o suporte. Não vai morrer pro dano mágico. Mas o Doom vai crescer e rápido. E vai ser um problema. Enquanto isso, pessoal. Tivemos um novo sub aí no meio tempo. O Sr. Veg Brasil se inscreveu no canal. Muito obrigado pelo apoio, Sr. Veg. Ah, vamos... Difícil ser pego. O J4 tem que chegar por ali pra estunar. Mas ele já tá muito longe. O entregador também tava do lado. Mas ele também já foi embora. Entregador do TI4... Não tem... Ah, dá. Você tem entregador do TI chinês mesmo? Não. Falou não. Prefiro do TI4. Biskit. O que tu acha do slow da APA? Tá sendo 3 e 4 segundos nos últimos lives. Não tá um pouquinho forte? O pior não são os 3 e 4 segundos. É o spam, né? É um spam. A cada 6 segundos você tem, tipo, 50% de uptime do slow. Isso. E a visão ainda, durante os 4 segundos, com um slow de 50%. Tá sendo muito bom de... É abusado, com um slow. A gente falou muito da Navi, do draft deles. A gente não comentou muito do draft da Power Rangers. Power Rangers que aparece com essa PA do Ditya lá no meio. E o Ditya, o que ele fez na... O que ele fez na Star Ladder mesmo? Que o pessoal foi à loucura. Foi o jogo do Shadow Fiend dele, não foi? Eu não me recordo. O Ditya é... Qualquer coisa que ele faz tá absurdo, né? Ele tem jogado muito bem. E a PA é um dos melhores heróis. Tudo bem que a Power Ranger, na maioria das vezes, tenta pegar o Io junto. Mas... Eu acho que eu já vi, pelo menos, uns 2, 3 jogos dele de PA sem Io. E também deu trabalho. Enquanto isso, mais um sub pro canal. Senhor Zeck, muito obrigado por se inscrever, Zeck. Muito obrigado aí por todo o apoio. Pelo nosso trabalho aqui na... Na madrugada de Dak. Enquanto isso, o Havouz... Nível 1... Já sofrendo um pouco. E... Na galera, outra coisa, né? Sobre o papo de sub, follow, que vocês veem na tela. Eu deixei pequeno no canto. É um teste. Assim como o BTS decidiu testar o... O chat sub only na Dak. A gente decidiu testar também... Aí, os followers e as fins. Onde ficaria, normalmente, nossa marca d'água. Não macho. Eu tô aparecendo no canto. Eu tô moro feliz. Não, não. Não é mais um CP10. É o Juggernaut, cara. Ah, é verdade. Não, tudo bem. O Juggernaut é muito legal. O Juggernaut é mais legal. Mas a gente tá fazendo esse teste enquanto isso. Vamos... Agora voltando pro jogo, né? Dendy aparece aqui com seu Sniper. Sniper contra a PA. A PA consegue sempre farmar com as adagas. Não imagino ela tendo muito problema. Mas também não vai farmar 100%. O Dendy tem que controlar muito ela. Enquanto lá em cima, vai ser pego. O Juggernaut consegue matar a Fonic indo pra cima junto com o Vanscore. Não vai ser o suficiente pra finalizar. Sai vivo por muito pouco. O Doom. Enquanto tivermos mais um sub nessa gank, o Sr. Tucci Show se inscrevendo aí no canal. Muito obrigado, Tucci. Muito obrigado por todo o apoio. Começando bem, Adak. Pelo menos pra gente aqui na Nomad. Começando bem pra gente e começando bem pra equipe da Navi. Porque eles estão farmando muito bem. E o que eu achei bem interessante e legal deles foi colocar esse Axe na recuada. Pra ele conseguir farmar. Talvez pegar uma Blink cedo e depois o Havost correr atrás aí do tempo perdido, né? O Centauro ali com nível, pegando o level 6 com a debandada. Já tá muito bom. E o Axe na linha de cima. 15-8 contra 5-0 pra cima desse Doom, né? É. Olha o Goblack aproveitando a alteração da shield. Olha lá embaixo. O Ravost você pega. Tem relance. Já não tem relance ainda. Tem stun pra ser um do Ravost. No entanto, passa o Orbe e ele tá morto. First Blood pro Soneiko. First Blood pra Power Rangers. Uma coisa que eu ia comentar era justamente isso. É legal Navi com as lanes boas e etc. Mas o Ravost não é muito conhecido por jogar bem quando ele tá atrás. Ele é um carry de coração. Ele é um carry que precisa de farm. Enquanto isso, Soneiko vai ser pego. Goblack gankando. Tem o tapa do urso. Tem a rede do troll. E o Soneiko tá morto. Boa gank pelos suportes da Navi. E querem pegar o J4 também. Tem mais algum controle? Não. Então eles só conseguem levar um. Essa gank que foi premeditada pelo Goblack. Ele deu uma smoke ali no AT2 do mid. E pingou que tava indo pro bot. Mas o Ravost foi pego fora de posição antes. O que poderia ter sido uma boa vantagem já da Navi. Por ter pego o First Blood pra eles. O Ravost se estendeu demais por alguns segundos. E o First Blood que era pra ser da Navi. Ficou pra Power Rangers. O que é uma grande perda pra eles. O Ravost meio que precisava desse FB. Inclusive que ele não tá farmando nada. Nem pegando muita experiência. A estratégia da Navi se baseia em pegar essa grande vantagem early. O Goblack tinha dado um bom foco. No PHXP pra poder fazer esse gank. E farmar uma mecha rápido. Pra eles puxarem torres com Axe e Centauro no comecinho ali. É muito bom. A equipe da Power Rangers não tem um antepush decente. Então eles poderiam pegar essa vantagem inicial de Gold. Pra conseguir controlar a PA e o DUN no crescimento late game. E pro... Opa! Lá em cima. Bota. Pensei que a bota do Fanny que tinha sido destruída. Eu olhei ela no chão. Falei. Hum. Será que caiu? Contra isso lá embaixo o Chaco. Consegue combar o controle. Pelo visto sim. Tá morto também. Consegue mais uma rotação o Goblack. Esse é um dos poderes do Shen. Que eu sentia muita falta. Que era essa agressividade extrema no early game. Fantástico. Eu lembro muito os jogos do ano passado. Quando ainda aparecia. E tava quase desaparecendo o Shen. Que a gente pegava pra relembrar. Principalmente que não deu a TBR. E... Você viu a quantidade de controle que eles têm? Eles podem matar qualquer um na lane. Só combate direitinho. Como eles fazem. E é controle total da lane. Aí o Pug vai ter um... Problemão. Mas a troca é... Doom pegando XP. Bastante XP. E lá embaixo de novo. Soneiko. Tem controle. Tá chegando o Troll. Rede bateu. Soneiko. O Ravulso não vai chegar a tempo. Mas ele tá morto mesmo assim. É muito dano. Não é só controle não. Só que agora chega o Ditya. Ravulso vai ter que se trocar com ele. Ele acaba morrendo primeiro no entanto. Enquanto o PA vai atrás de quem agora? Tendo pegar o Goblet. Shackle tá por perto. Tem a Orb daqui a 4 segundos somente. A Daga já voltou. Não tem blink. Falta 1 segundo pra isso. Orb no entanto. Do Shackle vai conseguir matar. Sem problema nenhum o Goblet. Um tempo estranho para hibernar. Não é só para você. Dandy. Ele que tá aqui com nível 7. Dandy falou. Vou ficar na lane. Vou farmar. Não tá farmando 100% no entanto. Pra quem tá meio que solo no meio. Sendo que a PA até que deu um pouquinho de trabalho no início. Agora realmente que ele ficou 100% sozinho. Pedece. Depois que essa PA pegar nível 6. Qual o potencial dela de matar o Sniper? O Dandy teria que descer o rio pra acontecer isso? Cara. Com a rotação de um suporte ali. Principalmente o Disruptor. Que eu não sei porque carga as águas. Ele ainda não botou a mão no relance. Mas tudo bem. Dependendo da sorte. É aquele negócio. Jogou a Daga. Bateu um crítico. Pulou. E pode ficar spamando pra isso. Não é tão difícil matar esse Sniper não. Ela só precisava de visão lá em cima. Essa sentinela que tá aqui do lado do Dandy. Tinha que ser do time dela. Enquanto isso lá embaixo o Globo é que vai ser pego. A Gank agora pra cima dele. Tá tentando chegar ao Ravulso novamente. Sniper não tem relance. Por que tem o Disruptor nível 3 sem relance? Dois pontos no campo cinético. É interessante aí. Daí de ir pro campo cinético cedo. Você tem aí um... Uma possível prisão bem forte. Mas o relance é tão bom. Era um Shen morto agora. Por exemplo. A inexistência de um ponto eu não consigo entender. Se ele preferisse maximizar o campo cinético para facilitar um gank. Combinar com a ult do puck. E com a PA batendo. Faria total sentido. Mas nenhum ponto mesmo no relance. É deixar de matar como foi agora. Tem que fazer valer esse campo cinético. Tem que fazer valer esse ponto extra. Enquanto isso o PA tem lá pra baixo. Vai dar de cara com o Goblet. O Goblet tá fazendo essa jungle agressiva. J4 no entanto vai ser pego. E Stano. O Ravulso não vai conseguir levar. Consegue sim. No entanto o Goblet vai ser morto. Condenado. O Ravulso pelo Chris. Levam o primeiro. E agora levam o segundo. 3-Crow vai ser o próximo. Não tem muito o que fazer. A trilane do bot. Na VK. E dando uma double kill pro Dityara. E aí. Na V tá começando a forçar demais. E se botando em crenca? Talvez só um pouquinho né. O Fannick continua lá em cima. Continua farmando. Ele vai pegar level 9. Tá com uma vanguarda. Mas... Eu não sei. Eu gosto muito do... Eu gostaria que ele tivesse pego uma blink. Talvez antes dessa vanguarda. E teria Centauro com o D-Bandada. Ele com blink. Seria uma iniciação muito forte. Pra continuar comprando espaço pro Dandy. Mas o Fannick tá comprando espaço pra ele mesmo. Exato. Qual o sentido dele pegar um Axe. Que é o herói que tem agressão. Ele game. E que ao meu ver me parece ser a estratégia da Navi. E ele ficar esse tempo inteiro parado farmando. O Dandy tá no papel dele. Mas esses dois parados. Enquanto rola agressão no bot. Se ele tem rotação das duas lendes da Power Rangers. Ficou tranquilo pra Power Rangers ganhar as duas lutas que teve até agora. Eu acho que a ideia do Fannick é. Eu vou farmar. Vou ficar o mais resistente possível. Pra quando o Dandy tá no jogo. Eu posso dar um apoio 100% pra ele. Pensando talvez no Dandy mesmo. Enquanto o Havos tem o objetivo de agressivar. Junto com os dois suportes. Como eles estão fazendo. Porque se realmente fosse pra fazer o que vocês estavam pensando. Blink por Blink. Eu prefiro a Blink no Centauro cedo. Deixa o Centauro na recuada. Faz que nem o Bitgame faz muito. Centauro do Black. Blink com 6, 7 minutos. E... Tira uma botinha básica e começa a gankar. Daí deixa o Wex na jungle. Ou algo do tipo. É interessante. Mas como o Paulinho comentou ali. O potencial que tem a equipe da Navi. Viu a rotação que o Gol Black fez no nível 3. Já foi muito forte. Ele tá agora level 6. Vai pegar o level 7 ali. Conseguir pegar essa persuasão sagrada. No máximo. Eles poderiam estar colocando uma pressão muito grande na Power Rangers. Com isso eles deixaram o Doom. Fechar uma mão de Midas. Tá conseguindo pegar muita experiência. E eu não sei se o Funic foge dessa não. Bem difícil mesmo. Tem relance ainda. Dá pra trazer de volta. Foi a debandada. Jogou pra trás. No entanto. E agora vai ser pego. Não tem mais pra onde correr. O Gobla que vai mandar de volta pra base. No entanto. O Funic vai embora. Tá aí a vanguarda servindo pra alguma coisa. Enquanto no meio. Dendy. Tentou ir pra cima. O Ditty. A gente comentou. De tentar matar ali a PA. Mas Dendy. Com a cura do Gobla. Que ficou de pé. E ainda levou. Lembrando que. Assassinar. Passa pela. É dano mágico. Então não tem como a PA desviar isso daí não. E é um bom dano mágico. Consoladinho. Eu acho que o. O gank no axe. Foi uma rotação perfeita da Power Rangers. Era realmente o que tinha que fazer. Pra tentar parar o farm free do Funic. Já que eles tinham a lane do bot controlado. Não tem mais tanta vantagem de ficar matando o Ravost. Só que a antecipação da navi foi. Perfeita. Pra eles darem uma sobrevida ao early game. Que foi ao meu ver relativamente fraco deles. Por mais que o Dendy e o Funic estejam ali no top farmer. Olha como o Doom. Tá parelho ali com eles. Só que a Puck e a PA estão lá atrás. Então eu acho que o early game de certa forma. Mesmo. Dando aquela briga lá embaixo. Pra Power Rangers. Ainda foi favorável a navi. Ravost pode ser pego lá embaixo. TPs chegam de resposta. Não vai ser mais pego não. Então. Troca por troca. A navi. Optando por parar e farmar. Você tá lidando com o Doom de Midas. É perigoso. Mas você ainda tá na frente. Exato. O ponto é. O quão vantajoso tinha que ser o early game pra navi. Só o fato de ele estar ganhando. Não vai ser o suficiente. Mas eu fiquei bem curioso agora. Pelo que tu falou. Ó o Shaklo. Dendy. Vai ser pego. Ele deu aí um ult no J4. Mas agora tem o apoio do Vanscore. O Shaklo não tinha muito como iniciar lá não. No meio. Vai iniciar o Funic agora. Consegue descer o Machado no primeiro. Chris pode ser o segundo. Mas ele também é bem resistente. Você falou na Blink. Tá aí a Blink do Funic aparecendo. Logo depois. Não demora tanto. Doze minutos com uma Vanguarda. Tá muito bem. Caiu bem rápido ainda. E ambos ele e o Dendy level 11. E eu fiquei bem curioso pelo que tu falou mesmo. Da estratégia do Funic. Que não é o que a gente tá acostumado a ver. E não é como a gente pensa. E é bom ser surpreendido com estratégias que funcionem. Sempre abrindo os olhos aí pra novas opções. É porque com isso. Com essa opção. Não só ele tá mais tanque agora pra brigar e proteger. Mas também ele tem o nível 11. Que é importantíssimo pro Axe. Esse ult tendo o Limear maior. Ele pode ser muito mais agressivo. E conseguir uma teamfight muito melhor pra sua equipe. O Ravos. Enquanto isso. Vai ser pego lá embaixo. O Duzorbito pra cima dele. O Vanscore tenta fazer alguma coisa. Tá demorando pra cair. Vindo o ult do Dendy. Belo instando o Ravos. Ele consegue um double kill com essa. Enquanto o Vanscore. E agora vai pra baixo. Enquanto o Soneiko é finalizado pelo Dendy. Tá aí a Navi virando a situação. O J4 também pode ser o próximo. Prego o Funic atrás dele. Tem o ult. Se esconder no meio das árvores. Mas é apenas um machado na cara que ele precisa. E é o que ele ganha. O Vindy Vral desse Axe. Finalmente começou as rotações. E se pagou. Já na primeira gank. Essas quatro kills. E transformando no Rochan aí. E prepara que lá vem push de T1 logo em seguida. É Rochanter. Push. Navi começa a ficar online. Enquanto isso pessoal. Vocês podem perceber na tela que tá um pouquinho de lag. Não sei se pra vocês também tá PDS. É deu uma travada. Dá umas travadinhas né. Tudo que você tá vendo o Caster espanhol também reconectando na partida. Eu tinha comentado. Shaolin queria ver aquele Axe suporte. Ser total ganância. Foi uma ganância diferente né. Foi uma ganância pra deixar o Axe farmando ali o máximo possível. E aproveitar agora. É o momento da Navi. Deu uma queda brusca ali nos gráficos. E tá bem a favor dele. Porque coitadinha da PA né. Rotacionou tanto no começo. Conseguiu pegar uma morte no Havouche lá embaixo. Mas depois ficou meio perdida no mapa. 3 barra 2. Sem espaço pra farmar. Matou bem. Não farmou nada no meio contra o Dendy. E ainda o pior. Quando ele foi solado pro Dendy. Meio que teve seu destino selado. Agora o Chris vai ser pego. Ult do Disruptor pra cima dele né. Roubado pelo Venscore. E eles conseguem matar também o Dendy. Que é a esperança da equipe da Power Rangers. Esse Dendy de certa forma. É a esperança deles. Chaculo vai ser pego. Havouce tenta iniciar. O Orbe foi agressivo. Ult agora do Dendy. Tá morto. Não consegue fazer nada. Usou troca de fase. Usou o Orbe. Dendy só mirou e matou. Sim. O Doom com certeza é o... Se não... Acho que... Sim. É a peça chave. Da estratégia de Power Rangers. Ele crescer. Virar tanque suficiente. E ficar tão grande com a Gany. Que o próprio condenar. Consiga parar o Sniper. Ou o Havouce. Que ele possa parecer um papel. E olha lá embaixo o Funic. Junto com o Dendy. Abusa desse ult do Sniper. Com alcance. Funic. Com duas, três giradas. Já consegue matar alguém. Com ult. É um combinho bem interessante. Esse da Navi. E a Navi... Pareceu que tava mal no early game. Mas eles tinham uma estratégia em mente. Executaram. E agora tão... Colhendo os frutos disso daí. É. Mostra todo o trabalho que eles tiveram na preparação pro torneio. Provavelmente tiveram um bootcamp. Testando estratégias. Mas lembrando. Power Rangers pode ser conhecida como... O terror da Navi. Né. No... No cenário europeu. Etc. Mas ainda é um adversário europeu. Que a Navi tá enfrentando. É algo que eles conhecem. Que eles estão acostumados. O grande teste vai ser a partir do próximo jogo. Que são os times chineses. Que é um estilo de jogo completamente diferente. Do que eles estão enfrentando agora. Querendo ou não é uma... Execução também completamente diferente. Né. Principalmente a Hyper Glory. Quando que é o jogo deles contra a Hyper Glory? Ô... Pds. Oi. Opa. Qual que é o jogo deles contra a Hyper Glory? Que eu acho que vai ser o adversário mais difícil. Vou ver agora. Radiance bottom tower has fallen. É o último? É o último. Não. É o penúltimo. Desculpa. É a rodada 4. Certo. Já dá pra tá classificado por lá. Vamos pegar a Speed Gaming depois. Ah, 5. Com certeza. Eu acho que os jogos mais difíceis seriam... Esses... Esses dois mesmo. O da Hyper Glory e o da Power Rangers. Porque a... Da Power Rangers é pelo histórico. Desde os dois. Imagino. Acho que esse é o... Maior agravante de todos. Enquanto isso o navio... Levando mais uma torre. Vai conseguir... Forçar ainda mais o objetivo. Vantagem deles aumenta pra quase 10 mil de patrimônio líquido. 10 mil de experiência. Quase, quase lá. Tenta fazer um pouco de split. O Chris, mas ele tem só uma blink nesse Doom. Não é o suficiente. Ele precisa de no mínimo a Agnes. E acho que a Agnes já tá ficando fraco pra ele. Enquanto isso o Ditya teve que ir embora. PA foi pega pelo ult do Havos. Fannick indo pra cima. Tentando encontrar o Ditya pra matar. Vencecora tá por perto. Stan acaba errando. Vai ser pega. A PA se escondeu no cantinho. Vai dar de cara com o Viscor, no entanto. E agora ele sai onde ela tá. Tenta brincar pra trás. É a caça. Phantom Assassin. Entregador da visão. E agora ela tá morta. Vai ser puxada. E desce a arma de dois gumes do Havos pra finalizar mais um. PA não vai... PA não vai ter espaço pra crescer nesse jogo. Simplesmente isso. A gente falou muito da Navia. Mas falando mais sobre a Power Rangers em si. Um outro time europeu. Nesse caso. Pra PR. O primeiro jogo começando. Sendo controlado dessa forma. Já dita um pouco o ritmo do time. Principalmente quando é esse formato de wildcard. Tudo num dia só. Você tem que saber se recompor pra próxima partida. Muito, muito bem. É campeonato em lá. Pra eles é um evento muito grande. Imagina. Fora da Europa. Eu acredito que nenhum deles já deve ter jogado. O primeiro jogo é muito importante. Pro estado psicológico da equipe. Durante o resto do dia. Eu me lembro. A gente jogou um campeonato mais ou menos parecido assim. Fora do Brasil. E realmente o primeiro e o segundo jogo. A partir dali. Se o time dá um tempo psicológico muito bom. Os caras não conseguem nem jogar o Dr. Jogas. Lembrando pessoal. Que hoje é wildcard. Amanhã. É o jogo que eu mais estou esperando. É a estreia da Team Secret contra Big Cods. Esse time não jogou com o novo roster ainda. É o segundo jogo da noite. É o jogo das 3h30. É tarde. Mas vale a pena. Vale a pena manter o olho aberto ali. E dormir um pouquinho mais tarde. Chegar com sono no trabalho. Chegar com sono na escola. No colégio. Na faculdade. Porque é a estreia. É o novo time. E vai dar o que falar. Mas isso é amanhã. Enquanto isso. Na vi. Tem o controle em cima do Power Rangers. Mas não é 100%. Funic acaba errando a ordem da sua iniciação. E o Sonic sobrevive por isso. Fome de bateria. Vai matar. Vai tentar voltar para a base. Tá morto. Não consegue. J4 vai ser o próximo. Vezco for para cima dele. Dendy consegue matar mais um. Errou a iniciação. Mas mesmo assim levou. Mostra como está fraca. A equipe da Power Rangers. Os dois suportes caem. Mais rápido do que. O papel sendo furado. Por uma lança. Engraçado que esse relance. Até foi bom para o Fannic. Ele se deu mal. Ele errou o grito. Volta. Fica salvo lá atrás. Então ele jogou ali. A forma de batalha na cabeça. Depois ele voltou. Farmou um pouquinho. Pegou uma runa de regeneração. E pronto. Nossa. Se ele conseguir matar. Não. 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 Ele que está indo para o Agres. Agres que eu acho um dos melhores itens para o Axe. Quando ele está na frente. Você poder spamar o ult. Para dar velocidade para o seu time. É uma mini debandada. A cada 6 segundos para o time. Uma mini debandada. E você também tem o limiar maior ainda. Qual que é o limiar do ult? É 650? 625. Nível 3. Ele vai pegar nível 16 daqui a pouco. E qual que é o HP dos suportes? Zero? Tipo 700 na Vend for Spirit. É um tapa e ult? Uma girada e ult para ele. Matar a Vend. É um excelente item. Quando você está na frente. E está lidando com. Exatamente. Personagens que não tem o HP muito alto. 3, 4 ali. Não tem HP alto. Nem APA. Nem APA tem ainda. O deslocutorou a build. Que ele foi forçado aí. Urna direto para o Machado do Ogro. Tudo bem. Pensando na Agnes. É um item bom. Mas normalmente você quer começar pelo... Dende indo o Desolator. Que? Fechada. Desolator fechada no Dende. Desolator para ele. Teve a opção de pular a MKB. Não estão querendo lidar com a APA. Estão contando que o jogo vai acabar rápido. Focando no push. Até pingaram a torre da T3 ali no meio. Sinalizando que é agora. O Desolador quando você está querendo forçar o jogo. Acabar com ele o mais rápido possível. Eles sabem que eles tem que acabar. Porque chegando no late game. Minha PR tem um time muito bom. Com... Draw Ranger e... 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 DOOM. Eles são um time muito forte. Eles sabem que eles tem que acabar. Vão forçar como fosse aí. Com a Desoladora do Sniper. Ele já tem uma certa mobilidade com a Sanji Asha. Uma... Com o time todo feito para deixar aí de pé. Ainda mais com o Shen por perto. Então vai ser bem interessante ver como eles usam isso. Enquanto... Os servidores da Perfect World estão quase quebrando. Por favor, não quebre. Engraçado. Esse Go Black ali com as... Quais que eram os apelidos? Vai ser pego. Vamos ver se ele vai ser pego. Tá com dois Sátiros. Dois Trolls. Tentando se defender. A troca. O ult. É tudo para cima dele. Ele ainda não caiu. Dá para ultar. Dá para se salvar. Tentou ultar. Usou. A Megan está vivo ainda. O Go Black está indo embora com o controle dos Trolls. Ele foi embora ainda no último segundo. Fanny que é ultado pelo Chris. Não adianta de muita coisa. Ravos chega pelo lado. Venceor controlando. Ravos tenta dar o dano. E Sniper chega por trás. Mas não consegue matar. Encontrado pelo J4 agora pelo lado. Chaco vai para cima. Tem o ult. Consegue controlar ele. Venceor está do lado. Para tentar salvar ainda. Cateado da força para tirar ele dali. Ravos volta e consegue matar a PA. Linda jogada na via agora. E o do Go Black. Principalmente sozinho. Controlando 3. Com seus Sátiros e seus Trolls. Para ir embora. Faltou dano. A PA simplesmente não tem dano. Nesse ponto do jogo. Bom. A dano ela tem. Ela não teve sorte de ter nenhum crítico. Mas está sem item também. A PA. Que item que tem? Tem um dominador? Olha aí. Uma coisa para dano. Quem dominou? Não. Vamos, Shane. Pegue só. Pegue só. Deixaram para ele? Deixaram. Não mataram, bicho. Pegue só. Pegue só. Mas por que o Golem Ancestral? Não tem um melhorzinho não? Pela de Trovão não tem uma habilidade que ele usa não? É. O Golem Ancestral agora ele tem uma aura que dá 15% de HP. Ah, é verdade, é verdade. Ele tem uma aura. Interessante. É. E nessa equipe de... Olha o top. Chaco vai ser pego lá em cima. Venscore começando a matar o Pug praticamente sozinho. Dentro chega só para finalizar. Chegou só para matar. É. O jogo está num ponto que... A vantagem da navi é tão grande. No momento chave. Ou melhor. O draft deles funcionou de uma maneira tão boa. E não tem retorno a mover para a equipe da Power Rangers. É só se o Ravon estiver muito inspirado para dar o Trovão do século. Porque eles têm total vantagem de mapa. Eles têm total vantagem de itens. E eles têm vantagem de level também, se eu não estou enganado. Então não tem como a equipe da Power Rangers, no melhor dos combos deles, conseguirem matar mais do que dois ou três da navi. Porque eles são muito fortes. Seria que são um erro grotesco. Olha a vida desse Axie. Nossa Senhora. O que? Dois duzentos só? É, fica do lado ali do golem ancestral. Se ele estiver longe, ele é o que? Mil novecentos e pouquinho? Mil novecentos e pouquinho. Aí sim, pessoal. A Pug tem uma Midas para tentar recuperar o jogo. Ela está muito atrás. Se ela não fizer a Midas, ela nunca vai ter nada. Tudo bem que ela fica fraca com essa Midas. Mas é a pequena esperança de ter tempo de utilizar, se pagar e fazer alguma coisa com isso. Pequena. Pequena esperança. E ele trocou um sátiro pelo golem, né? Me fala que foi o sátiro. Foi o sátiro. Se eu quero ver ele com um exército de ancestral, cara. Agora ele pega o dragão. É claro que tinha que nascer um dragão. Ah, ele trocou o troll. Dois sátiros é melhor do que dois trolls? Não seria melhor dos pontos de controle? Hadouken, 125. Não, a aura não estaca de vida. A aura não estaca, né? Não, era melhor dois trolls, sim. É pelo dano, hein? Acho que é só pelo Hadouken. Isso é sucesso de Hadouken. Sem bem que dois Hadouken e ult do Axe matou a vente. Mas, pô, se você tem duas redes e quatro das caveirinhas batendo, você leva a torre só nas caveiras, que ela dá dano pra caramba. É, caveira destrói a torre. Caveira desaparece com a torre. Caveira e lobo alfa desaparecem com a torre. Ult gasto pelo Goblet porque o tempo de recarga é menor do que da Meclas, nesse ponto. Então é só levar. Eles não estão indo trocar a torre. Eles não puxam tão rápido quanto o sniper desoladorico de dano duplo. E ele vai ser mandado de volta pra base ainda, pra segurar. Já chegou o Venscore. Venscore vai ser mandado de volta lá pra baixo. Ele devolve o ult da Puck aqui em cima do Soneiko. Vai estar chegando o Fannick também. É só levar, foi pra cima. Soneiko tá morto. Não tem muito pra onde ir. Do outro lado, Venscore vai ser Bego. Tentando correr, roubou a Orbe, mas não tem tempo de fugir. Bom, relance pelo menos mata aí o... O Rubik. Enquanto isso, o Goblet quer brigar. Achou o Ditya. Tem que controlar. Debandada é gasta pra fugir dele agora. Enquanto isso, do outro lado, Puck é explodida pelo Fannick. J4 vai ser pego, não. Consegue ir embora. Aqui embaixo, PA também tem que correr. Não tem muito que ela pode fazer, não. A Navi pode simplesmente quebrar a barraca de baixo. E a PA foi pra BKB agora. BKB não vai fazer muito por ela esse jogo, não. Você tem Axe. Você tem o Goblet com o Shen, com o controle dele. É, o grito do Axe, né? Passa pelo BKB. Exato. O grito e o machado. E aí a ult, exatamente. E a rede também passa do Troll, né? A rede do Troll, o controle do Goblet. Você vai se livrar do Havos. Bom. Você vai se livrar do ult e do Dendy. Ok. Não, o Dendy já tá muito forte. Ele tá num ponto que parar pra ultar é perca de DPS. É só se o cara estiver fugindo e não tiver como chegar nele mesmo. Não, ele spama ult de longe. Ele pode spamar ult de longe. Tem 10 segundos de tempo de recarga. Começa a spamar já. Dá a visão de alguém. Ulta pra tirar a vida. Tem que voltar à base. Não conseguir fazer nada. Enquanto isso, o Funic procurou a Puck. Não encontrou. Agora, velho. Volta o ult do Ditya. Vão conseguir matar. A Ravos foi pra cima. Tá aí, só BKB. Funic. Achou o Chaco. Vai conseguir matar. Vez cortar por perto. Desceu o machado e já era. Ult do Goblet pra deixar todo mundo de pé. Dendy só leva a base. BKB do Ravos agora. Consegue levar o J4. Próximo ao vai ser quem? Chris. Ult pra cima dele. Não tem como sair dali. O Cherchat. O senhor. Que lhe dado aqui na stream de Chris. O Doom. Não tem muito que ele possa fazer. Não tem que PR fazer. Navi vai estrear na DAC com vitória. Em cima do seu grande nêmesis europeu. Que é Power Rangers. Olha aí. Muito convincente. É. Exato. Nossa. Bidu. Bidu. Roubou meu comentário. Mas é. É a palavra pra resumir isso daí. Vitória. Bem convincente mesmo deles. Mas eu vou deixar a pergunta. A dúvida. A discord aqui. Será que essa é a única estratégia que a Navi treinou? Igual era o Magnus do Dendy. Ou eles tem mais algumas coisas na mão? Vamos ver. Enquanto isso. Tenta brigar ainda Power Rangers. Tem que se salvar. A Ravos tá de pé. É a cura infinita que vem do Goblet. Que J4 também morre. O Sonic pode ser o próximo. O último a cair vai ser o Chris. E o GG é chamado pela Power Rangers. Não tem muito mais o que fazer. O pessoal da Power Rangers até sai do jogo. Porque Navi não tem Pablo pra eles hoje. Pelo menos não. Por enquanto. Cadê o Rampage? Não. Só o Ultra Kill pra finalizar.